Olá, amigos! Vamos agora à questão número 13. Ela diz assim... A ordem de grandeza do número de habitantes no Brasil é... Então, vamos lá. Sabendo que o número de habitantes do Brasil, né, amigos, ele varia conforme os anos, hoje gira em torno de 220 milhões de brasileiros, certo? Certo? Logo, eu já sei esse número. Sabendo esse número, a gente pode passar esse número para a notação científica. Passando para a notação científica, nós temos 2,2, 10 elevado a... A vírgula está aqui, ó. Ela anda quantas casas para a direita? 3, 6, mais dois números, 8 brasileiros, certo? Agora, basta a gente observar esse número aqui, ó. 2,2, que é o número M, né? Reparem que ele é menor que 3,16. Logo, a nossa ordem de grandeza, a nossa OG, é 10 elevado à oitava, já que o número M é menor que 3,6 brasileiros. Sendo assim, amigos, nosso gabarito é a letra D. Ok? Um grande abraço e até a próxima questão, senhores.